Olá, Cassiano Bittencourt pela Abertura de Mercado, aqui pelo Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 29 de nove de 2023, fechando em setembro. A gente tem o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição. Eu começo com um disclaimer, como sempre, que eu falo aqui na Maisel, que é a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, um volume misto, alguns ativos mais volume, outros menos. De acontecimentos, a gente teve pouquíssima coisa. Ontem foi um dia bem cheio na abertura de mercado de manhã, hoje bem tranquilo. A Sinqia deixando a bolsa a partir do dia 1º do 11, acho que no dia 2 de novembro, já não tem mais Sinqia na bolsa. A operação foi comprada. E o PIB dos Estados Unidos vindo dentro do esperado em 2,1%, alinhado nada que chame a atenção. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, obviamente, o Grupo Caso Bahia, a MRV, a Ômega Energia, a Minerva, BR Partners e o Doutor Prev. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Mais tarde nós temos o Compom da Tese, justamente comentando os assuntos mais relevantes da semana como um todo. Valeu, galera. Beijão!